Então cabe às pessoas de bem, de valores, levar esses valores para as empresas, sabe? Entender que uma empresa virtuosa vai gerar grandes benefícios para a sociedade, lucratividade para os acionistas e tudo isso. Catholic Health Initiatives é uma... se chama Iniciativa Católica para a Saúde. É uma organização que tem tradição beneditina e que tem feito os progressos significativos na promoção da espiritualidade no ambiente de trabalho nesta década. Então desde o seu início, como um sistema nacional de saúde em domicílio, eles começaram a implantar valores naquilo que eles faziam. Eles têm hoje 65 mil funcionários, tem 60 hospitais, tem lares para idosos, centros comunitários e ministérios espalhados por todo o país. Eles fornecem a oportunidade de oração e de reflexão para os funcionários, fundamentados sempre num tema diário de valor. Então essa empresa que a gente acabou de falar é uma empresa que percebeu que funcionários com valores, valores cultivados, fazem com que a organização cresça. Então nós estamos vivendo um momento que a gente precisa perceber, de uma vez por todas, que países e instituições que cultivam valores são empresas, países que crescem. A Cargill é uma empresa americana que existe há mais de 140 anos. Ela produz e distribui grãos, polioginosas, produtos para fabricantes de alimentos e vários outros. A segmentação da Cargill é muito grande. A Cargill deve seu sucesso a uma profunda e enraizada cultura de ética de valores, de inovação e de liderança formada a partir do capital espiritual da família fundadora. A família que fundou era presbiteriana e levou esses valores do cristianismo além da empresa. Então em 1975, para você ter ideia de como isso é real na empresa, em 1975 o presidente da Cargill era Whitney Macmillan. E em resposta a inúmeros escândalos que estouraram empresas nos Estados Unidos naquela época, ele veio aos seus funcionários, publicou uma carta a todos os seus funcionários, a todos os seus colaboradores, lembrando dos valores da empresa, lembrando das metas, dos objetivos da empresa e lembrando a todos eles que a integridade sempre foi e sempre seria a política daquela empresa. Então, isso foi extraordinário. Ele publicou uma carta, regras lembrando as pessoas para não abrir mão dos valores da integridade. Então, a primeira coisa foi o seguinte, ele disse o seguinte, integridade para nós significa que temos uma enorme responsabilidade de conduzir a nós mesmos e os nossos negócios conforme os padrões elevados de ética, em integridade, em conformidade com a lei de todos os países e comunidades das quais nos foi dada a oportunidade de realizar negócios. Segundo, isso significa que a discussão aberta certamente vai resolver o problema. E se uma prática não pode ser discutida abertamente, essa prática é errada e deve ser banida da empresa. Então, se tem algo que você precisa falar escondido, é sinal que esse algo não é ético. Nós não aceitamos isso aqui. A terceira coisa colocada na carta foi, isso significa que qualquer outro meio que não seja legal, de concorrência aberta e honesta, são errados e devem ser banidos. Quatro, isso significa que se uma transição não pode ser devidamente registrada nos livros da empresa, sujeita a auditoria independente, isso é errado. Então, se não pode ser fiscalizado, se não pode sofrer auditoria, isso não deve ser feito. E a quinta regra é, isso significa que nós não queremos lucrar com qualquer prática imoral ou antiética. Bom, não basta dizer que isso funcionou. A empresa existe há tanto tempo, há tantos anos, porque é uma empresa de valores. E uma empresa construída em valores, é uma empresa que não cai. Na verdade, por que nós sofremos, às vezes, sendo, às vezes, tentados a pagar um suborno? Porque, às vezes, a gente não anda na lei. Se a gente andasse na lei, a gente vai dizer assim, mas é injusto no país, é injusto. A carga tributária é sem noção. Nós temos que se revoltar contra isso, se unir contra isso, reivindicar o nosso direito de empresa contra isso, mas, ao mesmo tempo, entender que quem anda fora da lei, qual o risco de cair. Outro exemplo, nitidamente cristão, de uma empresa cristã, é a Alaska Airlines. É uma companhia de propriedade de cristãos com sede em Seattle. Para você ter ideia de como a empresa não abriu mão da sua identidade, ela distribui cartões de oração para passageiros e anuncia abertamente a sua fé em Jesus Cristo e a sua vocação. Isso fez com que ela recebesse inúmeras críticas de terceiros, etc. Agora, você não precisa ser declaradamente cristão para ser uma empresa de valores, está entendendo? Você pode ser uma empresa cristã sem dizer abertamente isso, ser uma empresa de valores, ser uma empresa honesta, ética, que valoriza o consumidor e tudo isso. Isso vai fazer com que você cresça, cresça muito. Então, no próximo bloco, nós vamos falar mais de alguns exemplos de pessoas, empresas com valores. Porque, veja, espiritualidade nas organizações não significa religião nas organizações. Espiritualidade significa valores nas organizações. E empresas que fizerem isso daqui para frente são empresas que vão crescer e crescer cada vez mais. Até já. Ainda temos o Banco dos Pobres, que foi fundado por Muhammad Yunus. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E aqui eu vou citar um texto do Wikipedia. Em 2006, então, ele recebeu esse prêmio e foi autor do livro Bunker to the Poor, quer dizer, o banqueiro dos pobres. Ele pretende acabar com a pobreza do mundo através do banco que fundou, do qual é presidente. E o governo de Bangladesh é o principal acionista. O Grêmio Bank, que oferece ativamente microcrédito para milhões de famílias. Yunus afirma que é impossível ter paz com pobreza. Ele está totalmente certo. Isso é até a doutrina social da igreja. É impossível ter paz com pobreza. Yunus formou-se em economia em Bangladesh, doutorou-se nos Estados Unidos e foi professor universitário. Em 1976, ele constatou as dificuldades das pessoas carentes em obter empréstimos bancários. Claro, porque a pessoa tem nome sujo, a pessoa não tem crédito. E o que aconteceu? Ele estava numa aldeia muito simples, em Bangladesh, um lugar recentemente separado do Paquistão, e lá ele começou a fornecer crédito para essas pessoas. Acontece que por não dar garantias, essas pessoas tinham o empréstimo recusado pelos bancos. Então, mesmo as pequenas quantias que eles precisavam para comprar materiais para trabalhar e vender, eles não conseguiam empréstimo, ou se conseguiam, os empréstimos eram feitos com juros muito altos, que matavam o negócio das pessoas. Então, o Yunus acredita que todo ser humano possui instintos de sobrevivência e de autopreservação. Uma prova disso são os milhões de pobres que existem no mundo, onde mesmo miseráveis conseguem contornar ao máximo a sua situação. Sendo assim, a forma mais efetiva de ajudar essas pessoas é incentivar o que elas já têm, o seu instinto. Então, quando você confere recursos para essas pessoas, por pouco que seja, consegue já melhorar a sua condição de vida utilizando-se do seu senso de sobrevivência. Mohamed Yunus criou, então, o banco dele, que empresta sem garantias, sem papéis, sendo, sobretudo, procurado por mulheres. As mulheres são 97% dos 6,6 milhões de beneficiários. A taxa de recuperação são incríveis 98,85%. Então, veja, existe a sonegação só de 1,3%. Ele não pega papel de garantia, ele não manda a pessoa assinar nada, a pessoa não precisa ter crédito, não precisa colocar nada no negócio, lhe empresta para a pessoa fazer o seu negócio e ele consegue 99% das pessoas que pagam de volta. Por quê? Gratidão, a pessoa não quer o teu nome sujo e muitas outras coisas. Então, em maio de 2011, Mohamed Yunus renunciou à presidência do seu banco e foi acusado de não ter respeitado as regras de nomeação da diretoria-geral do banco. À luz das regras daquele banco, Yunus devia ter sido nomeado com acordo prévio do Banco Central daquele país. Bem, o sistema dele funcionou, tirou milhões de pessoas da pobreza, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, o seu modelo de negócio foi levado e está sendo copiado em diversos países do mundo. Então, o que se percebeu é óbvio, né? Se você der crédito com uma pessoa, pequeno que seja, ela vai conseguir montar cadeira para vender, ela vai conseguir montar artesanato para vender. Então, ela precisa dar crédito e orientação a essas pessoas que conseguem sair da linha da mais extrema pobreza. E são justamente essas empresas de valores, gente, que elas estão falando hoje. Então, veja, esse programa é baseado no livro Ganhar Dinheiro Não É Pecado, onde fala de empresas cristãs e não cristãs, mas que têm valores, ou seja, crescem pensando na sociedade, crescem pensando nos colaboradores e nem por isso abrem mão de ter lucratividade. Um outro exemplo é Sam Walton, Sam Walton, fundador do Walmart, o Caipira, a pessoa do interior, Sam Walton, que fundou a sua rede de mercados em pequenas cidades e que teve o intuito de fornecer o que as pessoas queriam da maneira que quisessem a um preço acessível. Então, a preocupação deste mercado, quando surgiu, foi a acessibilidade, preço baixo. E todos os outros efeitos do banco e decisões do banco deveriam ser subordinados a essa decisão. Hoje, o Walmart tem um milhão e meio de funcionários e esses funcionários são treinados para ver o seu trabalho justificado não só pela rentabilidade do mercado, do negócio, mas também e principalmente pela alegria de proporcionar aos seus clientes que eles consigam comprar coisas a um preço mais acessível. Outro exemplo de uma empresa com valores que eu achei muito interessante é a Chicken Fuel. Essa rede é a terceira maior cadeia de restaurantes de frangos nos Estados Unidos. Terceira maior dos Estados Unidos. Por ser um homem de devoção religiosa, o seu fundador, ele deu aula na escola dominical aos meninos de 13 anos, nos últimos 50 anos. Então, o fundador da empresa, ele é alguém que também ensina na escola dominical na sua igreja aos domingos. E para você ter ideia dos valores presentes neste homem, todos os seus 943 restaurantes, quase mil restaurantes, fecham aos domingos. Por quê? Para dedicar o dia ao Senhor, para respeitar as famílias, para que as pessoas tenham um momento de privacidade, para que as pessoas consigam almoçar em casa. Para você ter ideia disso, essa atitude faz ele perder 15% da venda semanal, da lucratividade semanal, porque ele não abre os domingos. Mas isso, mesmo assim, não prejudicou a sua capacidade de crescer, de se tornar a terceira maior cadeia rede dos Estados Unidos. Porque ele ganhou outras coisas. Ganhou a fidelidade dos funcionários, ganhou o reconhecimento das pessoas que valorizam essa atitude e de algumas outras maneiras. Então, uma pessoa que não abre os domingos, que ganha 15% a menos, porque é uma pessoa cristã e que dedica o domingo a Deus. dedica o domingo como o dia do Senhor. Então, são empresas de valores e outras empresas. Então, a gente não pode, a gente não deve abrir mão dos nossos valores para ser empresário. A gente vê hoje essa distinção, o cara é cristão e na empresa ele aceita não ser muito cristão, como se tivesse dois papéis, né? Fora eu sou cristão, na empresa eu não sou cristão. Fora eu não aceito que me façam coisa errada, mas na empresa eu faço coisa errada. Nós precisamos unir isso, entender que os valores são universais, os valores devem estar presentes em todos os âmbitos da nossa vida. Valores são universais. O budista tem valores, o espírita tem valores, o católico tem valores, o ateu tem valores. Valores são universais. Respeito ao próximo, honestidade e outros valores que fazem que uma empresa se mantenha crescendo cada vez mais. Espero que você tenha gostado desse programa, que te faça repensar o papel das empresas na diminuição da pobreza do mundo. Que as empresas geram emprego, o crescimento das empresas permite aplicação em obra social e que você repense que não necessariamente é a verdade que para um ganhar, o outro precisa perder. Nós podemos gerar riqueza. Meu site é danielgodri.com.br godripaigodri.com.br Um grande abraço, até a próxima com o programa Desenvolvendo Talento. Desenvolvendo Talento.